Fala galera, boa noite, tudo bem? Agora para mais um vídeo aí, lembrando que não é indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. O pessoal no canal pediu para atualizar Magalu, fazer o possível para trazer aí. Bertolini falou, Danilo, boa noite, atualiza para a gente, então tomara que ele consiga assistir. Magalu hoje teve mais uma queda aí de quase 2% e chegou em mais uma região de suporte. Qual era a região anterior? A região anterior era 12,70, isso nos meus estudos. E agora chegou em uma região de consolidação de novo. Por que consolidação? Fechamento 12,33, vamos lá. Mínima desse cara, 12,33. Mínima desse cara, 12,28, fechamento 12,29. Então região, qual que é a máxima desse cara? 12,34. E esse cara aqui, 12,34. Por fim, esse cara aqui, 12,33. Então vocês perceberam que vários papéis ficam batendo naquela região? Olha mais um aqui, abertura 12,33. Então chegou em uma região de consolidação que provavelmente vai ter defesa. Essa queda aqui, vamos tentar colocar uma fibra rapidinho, só para a gente ter uma noção. Coloco daqui. Essa daqui não. Espera aí. Essa fibra que eu quero não. Essa aqui que eu quero. Estigo até o 100%. Coloco aqui. Vou jogar aqui em cima na máxima. Vai pegar perto da região. Colocar aqui. Então o 50% da FIBO está batendo no 12,45. Ele perdeu a região, está nessa consolidação. Mas se porventura amanhã vocês perceberem mais uma realização, o próximo local seria aqui. No 12,1. Nos 12,00 reais. Que já seria no 38,2. Então qual que é os limites que a gente tem? 12,33 é um suporte. De acordo com a FIBO, a região dos 12,00 reais também vai ser outro suporte. Mas ele é o suporte mais forte agora do momento. Porque se perder 12,00 para quem estuda FIBO, isso daí de acordo com o que eu faço no dia a dia. Tende a vir aqui embaixo. Então é bem tenso. Se perder essa região de suporte, pode ser que desça aqui. Mas, esquecendo um pouco a FIBO que a gente postou e focando mais no trabalho que a gente faz de suportes e resistências. Somado esse local com o estocástico lento chegando na sobrevenda, eu acredito mais numa lateralização do que numa continuação da queda. Porque a princípio não vejo motivo para isso. Não saiu mais fato relevante, a parada está mais tranquila. Eu creio que seja a realização normal. Como eu disse para vocês, subiu 36% e por enquanto tem 14% de realização. Então está descendo aí um percentual dessa subida praticamente reta. Agora, de novo, perdeu 12,33, vai buscar 12 reais. Fica ruim se perder os 12. Se voltar para dentro dos 11 reais, aí o vendido vai amassar para tentar voltar o preço nesse fundo aqui. Beleza? Se ficou um pouco confuso, vocês me falam. Mas a principal informação que tem que se atentar é ponto de suporte. Está em ponto de suporte agora? Está. Já mostrei para vocês nos candles. Por que os 12 reais vai ser o próximo? Por causa da FIBO e por ser valor redondo. Valor redondo, geralmente, ele já trabalha como um suporte ou resistência. Vou comprar nos 12 reais. Vou vender nos 12 reais. É a forma que a grande massa pensa. Por esse motivo, acaba se tornando suporte ou resistência. Beleza? Vou procurar atualizar amanhã mais cedo. Deixa comigo. E bora lá. E já vem de uma sequência grande, hein? 5 dias de queda. Fica ligeiro aí que pode, de repente, dar uma barra de contra-ataque mais forte. Grande abraço. Valeu!